Olá amigos de todo o Brasil, começa agora mais uma edição do Bom Dia Ministro, programa que tem a realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Eu sou o Roberto Camargo e recebo hoje aqui no estúdio o Ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves. Bom dia, Ministro. Bom dia, Roberto. Bom dia, telespectador da ABC. Com muita honra, muita alegria estamos aqui hoje. E na pauta deste programa, ações para o setor turístico do país, como a isenção de visto para turistas norte-americanos e a nacionalização das Olimpíadas. O Ministro Henrique Eduardo Alves vai conversar com radialistas de todo o país neste programa que vai ao ar via satélite pelo mesmo canal de A Voz do Brasil e que também é transmitido ao vivo pela TV NBR. Você pode participar conosco neste programa enviando sua pergunta pelas redes sociais. Anote aí o nosso endereço no Facebook, é facebook.com.tvnbr. E tem também a opção de enviar a sua pergunta pelo Twitter. O endereço é twitter.com.tvnbr. E, Ministro, já está na linha para falar conosco aqui a Rádio Inconfidência de Belo Horizonte. Quem vai fazer a pergunta é Verônica Pimenta. Olá, Verônica. Bom dia a você. Olá, Roberto. Muito bom dia. Bom dia, Ministro. Bom dia a todos que nos acompanham. Gostaria de começar com a pergunta sobre o panorama do turismo no país. Num ano de economia fraca, Ministro, como está sendo 2015, qual a projeção para o turismo em relação ao PIB? Em relação às Olimpíadas, Ministro, gostaria de saber qual estágio aí do processo de limpeza, despoluição da Baía de Guanabara, onde vão acontecer as principais competições náuticas das Olimpíadas. Verônica, com muita alegria que recebo a sua pergunta e poder falar aos ouvintes da Rádio Inconfidência desse estado maravilhoso para o turismo, que é em Minas Gerais e toda a sua região, principalmente. Em relação à crise que o Brasil atravessa, e o Congresso Nacional tem discutido e votado um ajuste fiscal muito rigoroso para tentar minimizar os seus efeitos, é nesta hora que eu acho que o turismo tem tudo para crescer. Por uma razão muito simples. É a atividade, dentre todas as econômicas do país, que gera o emprego e a renda de maneira mais rápida e com menor custo-benefício. Além disso, a imensa capilaridade que tem o turismo por todos os cantos e recantos desse país. Ela emprega todos os segmentos da cadeia social. É o balconista, é a camareira, é o garçom, é o dono do botequim, é o proprietário de uma meia pousada, até dos grandes hotéis. Toda essa escala social é atingida pelo turismo, que permeia, Verônica, 52 atividades empresariais de serviços e de comércio. Então, na hora da crise do dinheiro curto, o turismo faz muito, pode fazer muito mais, gastando muito menos. Então, acho que essa é a hora do governo, que nós somos, ter a sensibilidade de fazer o investimento através do turismo para chegar, repito, a todos os cantos e recantos do país. Em relação às Olimpíadas, no Rio de Janeiro, problema do Baía da Guanabara, que dificuldades que nós temos com a segurança pública, que no Rio é um item muito preocupante, eu lhe informo, Verônica, que o prefeito Eduardo Paes nos convidou na semana passada ao Rio de Janeiro para conhecer todo o projeto olímpico. E é um dado tão importante que eu quero, Roberto, fazer aqui no dia 25, 26 de agosto, um evento para todo o Brasil conhecer o projeto das Olimpíadas que o Rio de Janeiro e não do Brasil está realizando. Primeiro, uma coisa fundamental, tendo em vista as lições que aprendemos na Copa do Mundo. Na Olimpíada, 70% do recurso virão através de PPP, ou seja, iniciativa privada. E mais, por ser assim, as obras estão no prazo, até adiantadas, com imensa complexidade, envolvendo todos os segmentos econômicos e sociais do Rio de Janeiro. Então tem tudo para ser uma das mais bonitas Olimpíadas que o mundo já conheceu. Tantas verdades que, volto a dizer, no dia 26 de agosto, eu quero reunir aqui em Brasília, o Brasil todo, secretário municipal de turismo, pessoas e homens da comunicação no país inteiro, governadores, autoridades, agentes privados, para que conheçam em profundidade, num detalhe, tudo isso que você está perguntando, a questão da poluição da Iba da Guadaguara, o recurso que estão sendo aplicados, conhecer o projeto olímpico que tem que interagir com todo o país. Eu tenho certeza que o Brasil vai se orgulhar muito da Olimpíada que irá fazer. Muito obrigado, Verônica Pimenta, da Rádio Inconfidência de Belo Horizonte, pela participação aqui no programa Bom Dia, Ministro, que hoje recebe o Ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves. E de Belo Horizonte, ministro, nós voltamos agora aqui para Brasília, para a participação da rádio Band News FM. Nós vamos ouvir Talita Almeida, que tem uma pergunta ao senhor. Olá, Talita, bom dia. Bom dia, bom dia, ministro. Bom, falando um pouquinho sobre os Jogos Olímpicos, a gente tem uma expectativa bem positiva aqui no país, de crescimento, enfim, na economia. Mas eu queria também, ministro, saber quais são as ações que podem ser feitas aqui mesmo no Brasil para incentivar o turismo por aqui mesmo, para incentivar o turismo que gere economia, enfim, que gere receita para a nossa economia local. Como fazer para investir e incentivar esse tipo de turismo aqui dentro do país? Olha, Talita, a rádio Band News aqui de Brasília. Vocês estão tendo agora um exemplo aqui em Brasília. Uma praia que Brasília está inovando e realizando, o que está atraindo de turistas em torno de Brasília e fora desse entorno, para conhecer uma novidade que o Brasília está tendo, que é uma praia com todos os esportes náuticos, prática, ou seja, criatividade, ou seja, talento e oferecer coisas novas, pessoas, para que elas possam conhecer, usufruir melhor do seu país. Para você ter uma ideia da importância este ano, sobretudo até o próximo ano do turismo em nosso país, a Copa do Mundo trouxe ao nosso Brasil 30 países que vieram disputar a Copa do Mundo. A Olimpíada e a Paralimpíada, os dois juntos, vão trazer mais de 205 países para conhecer, portanto, o Brasil na prática desses esportes e dessa iniciativa. Na Copa do Mundo, foram 14 mil jornalistas que vieram do mundo inteiro. Nas Olimpíadas, serão mais de 25 mil homens da comunicação que virão ao Brasil. Então, é uma grande oportunidade. E aí, uma parceria que tem que ser perfeita, republicana, ética, estimulante, com a iniciativa privada. Há muito preconceito que eu tenho a observar, nesses três meses de ministério, ao qual assumi por convite da Presidenta Dilma, em relação à prática do turismo. As pessoas pensam que é só aquela coisa do oba-oba, da alegria, das férias, da festa, mas não é não. Atrás e por trás, permeando o turismo, há uma intensa cadeia produtiva, que, volta a dizer, que envolve 52 atividades empresariais, comerciais e de serviço. Então, essa parceria, você tem a privada com o estímulo do governo, que tem que cumprir o seu papel, qualificando as pessoas, para termos um excelente serviço na prestação de serviço ao turista que vem aqui. A questão da segurança pública, uma maior atenção, um maior investimento, que é o item número um, que o turismo logo leva em conta para escolher o seu destino. As cidades têm que contribuir com a limpeza pública, com a liminação pública, que o turismo tudo observa. E ele está aqui, se ele não pode mais sair, ele pode não voltar. Mas se ele chega, enquanto a cidade acolhedora, qualificação de mão de obra, uma cidade limpa, uma cidade bem iluminada, tudo isso leva, nessa complexidade, a valorizar o nosso turismo. E acho que esta é uma grande oportunidade que Brasília, que o país tem a oferecer a todo mundo. Talita Almeida, você gostaria de fazer mais alguma pergunta ao ministro? Não, não, muito obrigada. Nós é que agradecemos pela sua participação aqui no Bom Dia, Ministro, programa que tem a realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Ministro, nós temos agora uma pergunta em vídeo, que foi enviada pelo Ivaldo Moraes. Ele enviou pelo Twitter, ele é nosso seguidor no Twitter. Ivaldo é de Recife, Pernambuco. Vamos acompanhar a pergunta do Ivaldo. Olá, sou o Ivaldo Moraes, falo do Recife, Pernambuco. Ministro Henrique Alves, tudo bem? Eu gostaria de saber do senhor, ministro, quando teremos informações sobre pacotes de viagem e hospedagem para as Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Muito obrigado. Olha, Ivaldo, nosso nordeste, nossa querida cidade do Recife. Até eu estive lá há poucos dias atrás lançando um patrocínio também do Ministério do Turismo da Rota 101. Nós temos a BR toda duplicada e nós estamos lançando um pacote de incentivos para que o turismo que vá a Lagoas, ele vá também a Pernambuco, que é tão próximo, e pela duplicada BR-101. Ele vá também a Paraíba, vá também ao nosso Rio Grande do Norte, numa interação que eu acho que temos que estimular esse turismo, interagir com cidades e regiões. E o que você pergunta de pacotes, essa é uma atribuição, um dever, uma obrigação da gente ter privada, que já, lógico, começa a preparar os seus programas a oferecer ao turismo do Brasil e do mundo. Nós estamos ajudando, colaborando, dando toda a informação necessária, nos preparando para uma comunicação mais ampla ainda, para mostrar a todo mundo e também ao Brasil inteiro o que nós temos a oferecer. Que muitas vezes a pessoa pensa no turismo, aquele de eventos, de negócios, que são mais divulgados, mais festivos, mas nós estamos no trilha, o turismo gastronômico, o religioso, que tem tudo para crescer numa nação religiosa como o nosso país. Então, tudo isso vai ser, num pacote a ser oferecido pelas agências, um grande atrativo para que o mundo venha, nas Olimpíadas, sobretudo, nesse grande momento do país, ele possa conhecer as belezas naturais que nós temos, mas também a cultura, a agrocianomia, tudo aquilo que vem fazer do turismo um grande instrumento econômico e social desse país. Nós agradecemos a participação de Valdo Moraes e lembramos a você que nos acompanha pela rádio ou pela TV, que você também pode enviar a sua pergunta aqui ao programa pelas redes sociais. O nosso endereço no Facebook é facebook.com.tvnbr. Se preferir, mande a sua pergunta pelo Twitter, é o twitter.com.tvnbr. Este é o programa Bom Dia, Ministro, que hoje recebe o Ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves. Ministro, agora nós vamos para o Rio de Janeiro. Vamos ouvir a pergunta de Marcelo José, da Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Olá, Marcelo José, bom dia a você. Olá, Roberto. Olá, ministro. Muito bom dia. Ministro, as obras para as Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro estão em pleno vapor, principalmente na Zona Oeste, onde vão se concentrar as principais modalidades. É claro que isso é benéfico para o turismo, principalmente na época das Olimpíadas. Mas essa aceleração nas obras e o desconforto que elas causam, principalmente na mobilidade das pessoas, podem prejudicar o aumento do número de turistas este ano, ministro. Olha, Marcelo, eu já tinha dito e repito aqui, eu estive no Rio na semana passada, convido o prefeito Eduardo Paes para conhecer de perto todo o projeto olímpico. E não pode deixar de reconhecer que há, momentaneamente, essa dificuldade. Porque são muitas obras, como disse você, a Zona Oeste e todo o Rio de Janeiro também, ali na Praça Mauá, toda aquela revitalização daqueles antigos armazéns, tudo isso está gerando, momentaneamente, um desconforto pela intensidade das obras que estão sendo realizadas. Mas é um benefício tão grande pós-relação de Olimpíadas, será um legado tão grande, em tantas vertentes de obras que estão sendo realizadas, que logo, logo, o Rio vai verificar que valeu muito a pena. O Rio de Janeiro não é apenas a cidade mais brasileira do Brasil, que todos nós temos um pouco de Rio de Janeiro, porque ela abrange tantas qualidades, tanto sentimento que é muito próprio do brasileiro, que nós queremos nacionalizar esse evento das Olimpíadas, torná-lo um evento nacional e até mais. Eu quero convidar os ministros de toda a América Latina para que venham também interagir conosco, para que o turista que venha do mundo inteiro, ele possa compartilhar também com a Argentina, com o Chile, enfim, uma grande oportunidade de mostrarmos na nossa região o que nós temos a oferecer à Europa, à Ásia, aos Estados Unidos. Essa interação ajudará muito esse intercâmbio de turistas internacionais em nosso país. E como foco, essa cidade maravilhosa que é o Rio de Janeiro. Volto a destacar, duas preocupações básicas. A segurança pública, que tem que haver com, como houve na Copa do Mundo, um cuidado muito especial, porque é o primeiro item na observação turística, quem vai escolher o seu destino, é a questão da segurança, sobretudo com o noticiário, que o mundo todo cobre todos os dias. E a questão da qualificação da mão de obra. Nós, na Copa do Mundo, nós demos essa qualificação pelo Pronatec a mais de 100 mil brasileiros. Nós queremos ampliar, e muito agora, para as Olimpíadas, para que a pessoa que vem aqui se sinta bem atendida, carinhosamente atendida, de maneira ética também atendida. Então, tudo isso comporta um é mais de conceito, de caráter, de formação, já é natural do povo brasileiro. Muito obrigado, Marcelo José, da Rádio Rio de Janeiro, pela participação aqui no programa Bom Dia, Ministro. E lembramos a você que o áudio desta entrevista vai ser disponibilizado ainda hoje pela internet. O nosso site é www.serviços.ebc.com.br Ministro, agora nós vamos para a Bahia, a Rádio Educadora FM de Salvador, capital baiana. É de lá que fala Lise Lobo. Olá, Lise, bom dia. Olá, Roberto, bom dia. Olá, senhor ministro Henrique Eduardo. Olha só, eu tenho dados aqui da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis na Bahia, que desde o final do ano passado, 10 hotéis aqui em Salvador foram fechados. Muitos empresários da área vêm definindo aí o cenário atual da economia turística na Bahia como um ruim. Qual a opinião do senhor, ministro, sobre esses números e de que forma o senhor acredita que essa situação pode ser resolvida, já que estamos falando aí de um estado que tem no turismo uma das suas atividades principais. O senhor acredita que as Olimpíadas podem melhorar esse cenário? É verdade, Lise. Nós sabemos a dificuldade que o Brasil está vivendo momentaneamente desde o final do ano passado e se agudizaram muito agora em 2015, mas o governo toma as suas providências, amargas, eu sei, o aviso fiscal que aí está sendo votado pelo Congresso Nacional, mas diante dessa crise, eu acho que o turismo, volto a dizer, ele pode ser uma vertente de saída para gerar o emprego e a renda. Nós que somos do Nordeste, nordestino, nós sabemos da importância do turismo em toda aquela região. E olha que eu, parlamentar, 44 anos de vida pública, 11 mandatos, frequentando naquela casa as diversas comissões técnicas, vendo, ouvindo todo dia debates sobre diversos aspectos da economia brasileira, viajando o país inteiro, como parlamentar, em comissões, viajando estados, municípios, eu achei que entendia mais ou menos um pouco de cada coisa. Mas quando eu fui ser ministro do turismo por três meses, eu estou vendo agora a profundidade, a complexidade do turismo em relação ao Brasil do presente e o Brasil do futuro. O turismo emprega 3,5 milhões de pessoas de forma direta. O Brasil gera 7 bilhões de dólares, portanto, na aplicação de recursos que chegam para o país através do turismo. Então, nós temos tudo para desenvolver e muito mais a parte do turismo. E eu digo sempre, e vou repetir aqui, não há duas atividades no Brasil que tem qualquer município brasileiro. É o esporte e o turismo. A agricultura, zona rural, a industrialização nos centros urbanos, sem tecnologia nas áreas mais acadêmicas, nas universidades. Agora, o esporte tem tudo o que é lugar. É um campinho, um terreno, você joga futebol, se pratica o esporte. E o turismo, em todo canto desse país se pratica o turismo. Ou na sua cidade, por trilhas, pela cultura, pela gastronomia, pelos eventos. Ou você quer visitar a cidade vizinha. Então, o turismo está presente na vida de todas as pessoas e de toda a cidade do Brasil. Então, tem que ser, nesta hora, um grande instrumento para o Brasil crescer, se desenvolver, ampliar essa capacidade turística que nós temos a fazer. E, se Deus quiser, eu possa convencer o governo de que o turismo tem que ser e tem que fazer parte da agenda política, econômica e social deste país. Lise Lobo, você gostaria de fazer mais uma pergunta ao ministro Henrique Eduardo Alves? Sim, por favor, Roberto. Ministro, os baianos têm uma queixa também da falta de um consulado dos Estados Unidos aqui na Bahia. Já que o lugar mais próximo que a gente tem para poder realizar os procedimentos, como tirar o visto, seria em Recife. Existe algum projeto para descentralizar, para abrir um consulado aqui? Alguma forma de facilitar esse processo para nós baianos? Olha, Lise, não me chegou ainda esse pleito, de forma direta, de um consulado na Bahia. Mas, pela força da Bahia, sobretudo pela presença da Bahia na história do Brasil e o seu conhecimento, a sua repercussão no mundo inteiro, eu acho que é uma ideia que nós viríamos com muita alegria, com muito respeito, mas não me chegou ainda esse pleito, desta envergadura e desta importância. Mas estamos abertos a recebê-lo, a encaminhar, porque, sem soma de dúvida, o Brasil da Bahia é uma grande bandeira do Brasil no mundo afora. Muito obrigado, Lise Lobo, pela participação aqui no programa Bom Dia, Ministro, que hoje recebe o Ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves. E da Bahia, Ministro, nós vamos para o Amazonas. É de lá que fala conosco o Patrick Mota, da Rádio Amazonas. Olá, Patrick, bom dia a você. Olá, Roberto, bom dia para você, para o ouvinte também, e bom dia, senhor ministro. Bom dia, Patrick, estou à sua disposição. Ministro, entendemos ser importante demais essa série de atitudes do governo para aquecer o turismo, principalmente visando as Olimpíadas 2016. Mas onde é que se enquadra, ministro, a Amazônia brasileira nesse contexto, tendo em vista que durante a Copa do Mundo, aqui no Brasil, Manaus foi a cidade-sede mais bem avaliada pelos turistas? Olá, Patrick. Eu quero dizer que é verdade, Manaus foi a cidade mais bem avaliada, Natal foi a cidade também. Eu acho que, em termos gerais, a avaliação foi muito positiva na Copa do Mundo. Todos que vieram saíram elogiando o Brasil, a sua organização, a sua maneira de receber os turistas. Eu acho que foi um tempo que nós marcamos, apesar da dificuldade que conhecemos também, que marcaram a Copa do Mundo. Só que agora, em relação às Olimpíadas, nós temos muito mais a fazer. Como eu disse, na Copa do Mundo foram 30 países, agora serão 205 países. Mas, em relação à Amazônia, que é um grande patrimônio da humanidade, e é privilégio nosso, temos a Amazônia aqui no território brasileiro, nós estamos pretendendo propor ao Congresso Nacional a criação de áreas específicas de interesse turístico. O que é que é isso? São áreas que seriam delimitadas, planejadas, profissionalmente escolhidas, onde nós teríamos uma legislação tributária e fiscal diferenciada, uma simplificação do processo de licença ambiental, investimentos, portanto, também de maneira diferenciada para atrair o investidor e lhe dar segurança jurídica, a segurança pública também de forma destinada a ter mais cuidado e mais observação em relação ao dia a dia dessas áreas. A exemplo de Cancun. Cancun, para você ter uma ideia, o Patrick, é uma área que tem 22 quilômetros de praia, Cancun. Há 40 anos não existia Cancun, praticamente era uma área muito abandonada, muito largada. Hoje, Cancun, com 22 quilômetros de praia, preste atenção nesse dado, arrecadou pelo turismo 11 bilhões de dólares para o México no ano passado. O Brasil, esse continente que nós temos, arrecadando como um todo país 7 bilhões de dólares. Olha o descompasso do que é produzido lá, através do turismo em Cancun, 22 quilômetros de praia, e o que se produz aqui em relação ao turismo, 7 bilhões de dólares. Então, nós podemos ter aqui no Brasil muitos Cancuns, imensos Cancuns, qualificados Cancuns, espalhados pelo país. E a Amazônia, se nós conseguirmos criar essas áreas especiais, sem soma de dúvida, será uma das primeiras, por tudo que ela tem que oferecer, a natureza, a qualificação, o meio ambiente, essa beleza natural e fantástica que vocês oferecem ao mundo inteiro. Então, essas áreas específicas de interesse turístico, eu acho que seria um grande ponto para que nós pudéssemos mostrar ao Brasil de maneira organizada, disciplinada, diferenciada, tudo que nós temos a fazer no turismo religioso, no turismo de trilhas, gastronômico, de eventos, de negócios. E a Amazônia, sem soma de dúvida, seria uma das primeiras áreas especiais de interesse turístico a deflagrar-se no Brasil. Muito obrigado, Patrick Mota, da Rádio Amazonas, pela participação no programa Bom Dia, Ministro. Lembrando a você que a TV NBR reapresenta esta entrevista em horários alternativos da programação. E se você preferir, você pode também acessar, ainda hoje, pela internet, este programa. Ele vai estar disponível no nosso canal no YouTube, youtube.com.br TV NBR. Ministro, agora nós vamos ao seu estado natal, Rio Grande do Norte. Nós vamos conversar com o jornalista Jota Nobre, ele, inclusive, está ao vivo com o seu programa. E ele vai, então, fazer a pergunta, e o senhor vai conversar com ele também, com os ouvintes da Rádio Difusora de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Olá, Jota Nobre, bom dia a você. Olá, bom dia, bom dia para o ministro. É verdade, sim, nós estamos aqui ao vivo com o programa Jota Nobre do Comando Geral da Rádio Difusora. E, falando em relação ao nosso estado, à nossa região, por exemplo, nós temos aqui o aeroporto de São Rosado, que é um incremento ao turismo, porém, o aeroporto está sem voos há bastante tempo. A possibilidade, também, da construção de uma ponte envolvendo grossos, areia branca, iria, realmente, encurtar a distância, justamente num polo em que o ministro conhece muito, polo Costa Branca. Então, essa ponte daria, realmente, um incremento muito grande do turismo. Temos, também, o teleférico de Martins, podemos falar do Bolsonaro, a cidade de Unida, que entrou no calendário nacional, mas eu pergunto ao ministro, em relação ao nosso estado, o que é que está se planejando? E, dentro do que eu coloquei agora, do que nós colocamos, o que é que, realmente, está em pauta, ministro? Bom dia. Bom dia, Jota Nobre. Foi um prazer em falar a você, a Rádio Difusora de Mossoró, a todos os mossoraienses, e oistanos, e norte-riograndenses. Muita alegria estar compartilhando com você, desse momento. E você abordou aspectos importantes de Mossoró e da região oeste, a questão do aeroporto. Inclusive, já desde o ano passado, quando o ministro da versão civil era Moreira Franco, quando o governo catalogou mais de 200 aeroportos regionais a serem construídos, nos próximos espaços de dois, três anos, nós lutamos para incluir Mossoró, incluirmos entre esses aeroportos regionais a serem construídos. Pela importância, Roberto, em Mossoró, em Mossoró, nas cidades interioranas, no país, das mais importantes, pelo aspecto do petróleo, do sal, da fruticultura, tem tudo para ser um polo regional dos mais importantes do país. Mas lhe falta a estrutura básica, como é a questão do aeroporto, por exemplo, que nós queremos, nesse projeto do governo federal, que agora, mais encurtado, encurtado na sua urgência em razão da crise econômica e financeira, mas está na pauta, e está, portanto, elencado a construção deste aeroporto, e me parece que uma reforma no atual estaria sendo providenciada. Então, que se faça a reforma agora, enquanto nós estamos buscando o recurso para este aeroporto novo ser construído, que não pode mais ser onde se localiza hoje o Ser Rosado, pela questão da sua interação com a cidade. já não comporta mais o aeroporto que queremos, ser dentro da cidade, como é hoje o aeroporto de Monseró. Você abordou a questão da ponte ligando a área branca a grossos, é um projeto que está sendo finalizado do ponto de vista técnico, é uma obra importante, de vulto, que exige, portanto, recursos bastante quantificados, digamos assim, mas é um projeto que realmente, em relação à Costa Branca, seria um ponto fundamental para o nosso desenvolvimento, e é uma das obras que está no radar, portanto, de todos nós, do governo do Estado e aqui também do governo federal. É uma das esperanças que nós temos é conseguir, ao longo do tempo, viabilizar esse projeto. Em relação, para finalizar, ao turismo no Rio Grande do Norte, nós queremos fazer, nas próximas semanas, vou organizar, encontros regionais, o Jota Nobre, para que a gente possa fazer um projeto turístico do Rio Grande do Norte, buscar vocações nas nossas regiões, volto a dizer, no religioso, no cultural, no gastronômico, no evento, no negócio, para que a gente possa ter um quadro mais definido de um projeto turístico do nosso Estado, as nossas potencialidades, e não apenas no Rio Grande do Norte, mas em vários estados do Brasil, nós queremos fazer, provocar, que cada Estado apresente o seu projeto turístico, que a gente possa, por etapas, ir atendendo e ir realizando. Um grande abraço a você, Moçorães. Obrigado, Jota Nobre, da Rádio Difusora de Mossoró, e do Rio Grande do Norte, nós vamos a São Paulo, ministro, com a pergunta de Pedro Campos, da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos, bom dia, ministro. Ministro, a gente queria, primeiro, abordar com o senhor essa questão aí do Pan-Americano, o Brasil tem atletas em destaque aí, conseguindo chegar aí à terceira colocação agora no quadro de medalhas, esse movimento dos atletas causa algum tipo de preocupação, algum tipo de ânimo maior no governo para a Olimpíada do ano que vem, queria que o senhor falasse um pouco sobre essa expectativa, porque os brasileiros estão em destaque, aí é claro que haverá uma grande procura das pessoas para acompanhar essas competições, mas com esse destaque dos brasileiros, o movimento aqui dentro do Brasil também deve crescer além daquele que vem de fora do país? Olha, eu acho que o Brasil está tendo uma posição exitosa, agora no Pan-Americano, se destacando, portanto, em várias modalidades diferentes, até surpreendentes, isso é um bom sinal, é uma boa sinalização do que poderíamos fazer nas Olimpíadas, onde o Brasil nunca conseguiu alcançar uma posição de destaque, mas vale a pena, portanto, esse exemplo para mostrar perseverança, como devemos estimular através de patrocínio, de presença, o esporte no Brasil em toda a sua qualificação e diversidade. eu acho que o Pan-Americano é um grande estímulo àquilo que poderemos fazer se continuamos cuidar bem de todas as modalidades para termos um grande desempenho nas Olimpíadas. Muito obrigado, Pedro Campos, da Rádio Bandeirantes de São Paulo, pela participação. E com esta emissora, nós encerramos a edição de hoje agradecendo a todos que participaram. E lembramos que o áudio dessa entrevista vai ser disponibilizado ainda hoje na internet. Anote aí o endereço www.serviços.ebc.com.br A TV NBR reapresenta a entrevista em horários alternativos da programação. E você tem ainda a opção de acompanhar o programa pela internet. Ainda hoje vamos disponibilizar este programa em nosso canal no YouTube. Basta acessar youtube.com.br TV NBR. Ministro Henrique Eduardo Alves, muito obrigado pela participação aqui no programa. Muito obrigado Roberto. Eu acho que a nossa finalidade e missão maior volta a dizer aqui é colocar o turismo na agenda econômica política e social desse país. Não pode o turismo com essa amplitude toda com essa imensa complexidade e capilaridade ter na contrapartida do orçamento uma participação tão diminuta. Nós temos que virar esse jogo. Mostrar ao Brasil e ao mundo o Brasil turístico generoso de intensa capacidade de atrair pessoas a conhecer melhor o Brasil que nós somos. muito obrigado ao telespectador pelo seu respeito pela sua atenção e pelo seu carinho. Nós agradecemos então aos telespectadores e aos ouvintes também que estiveram conosco a vocês que nos seguem nas redes sociais e até o próximo programa Bom Dia Ministro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL